E aí, gente, lindra desse YouTube, bora testar as makes da 25, parte 2. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que eu fui na 25 de março, depois de muito tempo, pra ver o que tinha de legal nas maquiagens por lá. Então, a gente já teve vídeo na loja, já teve vídeo testando os produtos dessa loja. Então, hoje, a gente vai testar os produtos do segundo vídeo, deu pra entender? Eu fui na Fashion Makeup, trouxe um monte de maquiagem. Se você quiser saber como que é as maquiagens por lá, de preço, eu vou deixar o link aqui na descrição. Temos de make da Pop. Gente, ó, a embalagem aqui, que eu falei pra vocês, me lembrou muito o Bruna Tavares. Esses dois aqui são blushes cremosos, tá? Eu peguei essa cor justamente porque eu achei ele um rosa muito diferente. E esse aqui mais puxado pro meu tom, olha que lindo. Este gloss maravilhoso. Base, pó pra contorno. E vamos testar, gente, já mostrei demais os produtos. Vamos começar. Vamos começar com a base. Essa daqui é a base de cobertura inteligente da minha make. Ela diz que tem acabamento mate, livre de crueldade, vegano, livre de parabenos. Livre de óleo, não craquela, secagem rápida, hidratação controlada. Custou R$11,00. Gente, vamos lá. Vamos aplicar com a esponja de um lado. Vou primeiro aplicar só nessa parte aqui do rosto. Debaixo. Gente, eu peguei esse tom, que eu acho que vai dar muito errado. Mas era o único tom que eu tinha. Então a gente corrige de outras formas. Vai ficar bem clarinha, né? Vamos lá. Ó, a textura dela é... Nossa, parece uma pomada. Ela é bem grossa. Tipo assim, não é que ela é grossa. Ela é bem consistente. Ela é bem concentrada. Não é consistente. É concentrada de pigmento. Porque ao mesmo tempo que ela parece uma pomada, ela é uma pomada mais fina, só que muito pigmentada. Ó. Eu acho que vai ficar um pouco claro. Bom, vamos aplicar aqui. Ela disse que seca rápido. Então a gente... Eu fico um pouco com medo dela secar muito rápido. Ela é bem seca, viu gente? Você vê que ela não tem vício nenhum. Achei a consistência dela um pouco estranha. Uma base que parece que já sai seca, sabe? Da embalagem. E ela mancha também. Essas consistências, assim, que são mais secas, elas são muito parecidas. Sabe? Que ela seca rápido, ela dá uma oxidadinha, porque eu já tô sentindo que ela tá dando uma oxidada. Não uma oxidada, ela tá dando uma escurecidinha. Passar só até aqui, não vou passar na testa ainda. Ó. Tô bem branca, né? Claro. Mas a gente vai tentar corrigir. Bom, vamos... Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vou esperar essa base secar. Pra gente ver se ela vai se adequar ao meu tom, porque ela começou bem branca, vocês viram, né? E ela tá dando uma escurecida, ó. E o acabamento dela, assim, secando, não me desagradou, não. Eu achei que ela ia ficar feia, porque ela é bem sequinha. Mas, ó, tá ficando bonita. Enquanto isso, eu vou aplicando do outro lado. Olha, gente, como ela ficou, ó. Vamos comparar aqui. Ela é uma base, gente, que a textura dela evidencia um pouco mais os poros. Então, se você tem poros mais dilatados, é legal você usar uma... um primer, sabe? Depois que eu parei o anticoncepcional, minha pele mudou bastante. Quem acompanhou aí a tour, viu quantas TPMs passamos, quantas espinhas, e finalmente consegui controlar as minhas espinhas, né? Elas estão bem melhores. Mas uma coisa que mudou foram os meus poros. Eu tinha os poros bem fechadinhos. Hoje, eles são bem dilatados, apesar da minha pele ser um pouco mais seca. Então, eu sempre noto isso em bases que marcam mais e bases que dão uma disfarçada. Então, essa é uma base que dá uma evidenciada boa aqui nos poros. Deixa eu trazer vocês pra perto, né? Olha aqui. Olha, eu acho que essa base ia ficar bem bonita se você misturasse ela com um hidratante facial ou algum óleo. Tipo aquele óleo lá da Bianca. Bianca Rosa. Então, eu acho que ela ia funcionar muito bem. Porque eu não gostei dessa textura seca, mas o acabamento ficou bom, viu? Ó. Muito pigmentado, bichinha. Quando a minha amiga falou que é livre de óleo, meu povo, é livre de óleo mesmo. A bichinha é seca. Eu acho que ela vai dar muito bom pra quem tem pele oleosa. Vamos lá, gente. Uma base de R$12,00. R$11,99. Eu achei que ela entregou bastante coisa, porque eu não estava com altas expectativas. Ó, ela falou que seca rápido, seca rápido. Ela é livre de óleo real. Parece que eu passei pó nesse rosto, gente. Olha a loucura. Ela é muito seca. Então, pra quem tem pele oleosa, eu acho que ela é uma base que vai dar muito certo. E é isso. Hidratação controlada. Não sei o que isso quer dizer. Pode ser que ela tenha algum ativo aqui que deixa a pele hidratada. Estou branca, estou branca. Mas vamos agora corrigir. Eu comprei, gente, esse pó aqui da Fashion Makeup, que é a marca da loja mesmo. Custou R$11,25. É uma embalagem muito bonita. Eu gostei da identidade visual deles. É bem chamativa. E é uma embalagem toda cartonada, né? Deixa eu abrir aqui. Comprei ele justamente porque eu achei que a base ia ficar clara. Aí a gente tenta dar uma corrigidinha. Ó. Simplão, gente. Simplão. Bonitinho. E é isso, né, meninas? Eu acho que eu vou usar esse aqui pra contornar. Vamos ver. Vamos ver se é bom. Gente, é igualzinho da Real Techniques. A embalagem. Embalagem não. O cabo. For a guy. Aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem que eu comprei um kit na Black Friday. Eu sempre quis os pincéis da Real Techniques. Mas, como eu tenho muito pincel e eles são mais caros, eu vou falar, não vou pagar caro só pra testar. E aí entrou na Black Friday e eu falei, é o meu momento. Ó, gente. É muito parecido, tá? Esse daqui é o original, mas eu acho que eles tentaram fazer um outro, que é mais fofinho. Mas, ó, o cabo. É muito parecidinho. E eu gostei dos pincéis da Real Techniques. Tenho a sensação de que isso aqui é muito pigmentado. Tirar um pouco o excesso aqui. Eu já gostei desse aqui. Já gostei, meu povo. Printa esse pincel. Marca Seven Colors. Nossa, ótimo pra fazer contorno. Nossa, ótimo. Ai, que alegria. Que delícia, cara. Que delícia. Eu amo testar coisas boas. Esse aqui, gente, é uma delícia. Nossa, ele escorre no rosto de um jeito, assim. Ótimo, ótimo. Bem que eu imaginei que isso aqui é bem pigmentado. Tirar o excesso. Ele não tem nenhuma referência, cara. Talvez esse SC505 aqui, ó. Talvez. Mas, de qualquer forma, printem aí. Ah, é isso mesmo. SC505. Printem. Vocês vão amar esse pincel. Gente, achei que ficou um pouco manchado. Não pelo pincel. Não pelo pincel, e sim pelo produto. Não gostei, gente. Não vou aprovar esse pó aqui. Mas vamos continuar com o mesmo pincel. Já vou até tirar o exceção aqui. Vamos pros blushes da da Pop. Custou R$10,15 cada um. Ó, ele é um blush cremoso. Tá vendo? Ele é um cremoso seco, porque quando eu vi na loja aparecer que era em pó. E aí, eu vou passar o dedo aqui. Uou. Ó, rosão, bem bonito. E o mais marrom. Tá bem parecido com o tom da minha unha, né? Que tá um caos. Ai, que lindo! Gente, cor 4 e cor 2. É óbvio que eu vou primeiro na cor 4. A pessoa compra o rosão pra não testar. Mas depois eu passo. Eu quero ir aqui primeiro. Gostei da pigmentação dele, ó. É fácil de esfumar, apesar dele ser cremoso. Ele é um cremoso mais sequinho. Ai, gente, esse pincel aqui é tudo. Muito prático. Eu queria uns 10 desse. Um pouco Peppa Pig. Calma, gente. A gente vai arrumar isso aqui, porque eu odeio blush muito marcado. Não ficou muito bom, né, gente? Meio manchado, né? Não sei. Tá uma maquiagem com acabamento feio. Mas é isso. Isso daqui é um teste. Isso daqui não é um tutorial. Se você veio pra assistir um tutorial, você tá no lugar errado. Tô achando que essa base influenciou demais, hein? Nos produtos. Não é possível. Enfim, eu vou ter que testar de novo, viu, gente? Sem essa base. Boa pigmentação. Cor muito bonita. Mas eu vou querer testar de novo, porque eu tô achando que tá manchado. O que vocês acharam? Vocês acharam que tá manchado? Uma pausa aqui pra falar pra vocês do presente da seguidora deste canal no YouTube. Tô fazendo em todos os vídeos de maquiagem. Então, como funciona? Você vai comentar. Pode comentar quantas vezes você quiser. E eu vou escolher um dos comentários. Vou fixar aqui pra ganhar um kit de maquiagem que eu separei. Dessa vez o kit é, olha só. Good Night Skin, da LP Beauty. BT Marble, da Bruna Tavares. O que mais que temos? Iluminador, da Bruna Malheiros. Ainda bem que tá focando, né? O foco hoje tá que tá. E mais dois produtinhos, ó. Um batom glossy do Boticário. Tudo zerado, tá, gente? E esse aqui que é o Hello Good Stuff. É um creme pra área das olheiras, que ele diminui as bolsas. Então, ele, tipo, melhora a circulação. É bom você passar de manhã. Enfim, gente. Olha aqui tudo esse kit. Então, é só vocês comentarem. Pode comentar quantas vezes vocês quiserem. E aí, eu vou fixar o comentário da ganhadora. Show? Então, comentem muito. E deem o like, tá? Tô de olho. Pra gente não ficar sem testar o blush cremoso, eu vou fazer um negócio. Gente, a Macrylan é mara em fazer pincel assim. Vai estar sempre no meu coração. Mas eu tenho uma reclamação. Nada é perfeito. Quem conhece o pincel A29 da Macrylan sabe que ele é o pincel assim. O pincel da Macrylan. Eu perdi o meu, que eu comprei há anos atrás, na 25 de março. E aí, falei, meu, não, vou comprar mais. Comprei logo o 4 na internet. Ô, Macrylan, eu tenho uma reclamação muito séria a fazer. Vocês mudaram o pincel de vocês. Ele tá mais xoxo e capenga. Não tá tão bom quanto a primeira versão. Eu fiquei muito decepcionada. Sério, porque eu tava esperando o A29. E aí me veio isso aqui que... Enfim, né? O A29 da Shopee. O que aconteceu? Acabou as cerdas? É só a minha reclamação que eu tenho a fazer. Então, se você comprou hoje o A29 esperando um ultra pincel como eu falo pra vocês que ele é mara. Eu sei que a Tainara Reis também ama ele. Super elogia. E aí você compra e vem essa aqui, essa decepção. Vocês vão achar que é a gente que é louca. Mas não. Eles realmente, tipo assim, tá mais xoxo e capenga esse pincel aqui. Não tá na qualidade que eu conheço. Bom, vamos lá. Vou usar o pincelzinho de aplicar. Então, vamos usar o blush rosa aqui, gente. Vou aplicar aqui. Como ele é um blush mais sequinho, dá pra você usar de sombra também, bicho. Ó. Olha aqui, ó. Eu gostei porque ele é mais fininho aqui, ó. É gostoso de pegar. Hum, tem vontade de comer. Sabe? Balinha de açúcar. Não dá umas coisas assim em vocês? Sou meio doida. Tem uma menina que faz uns ASMR aqui no YouTube. Que ela faz doces em formatos muito loucos. Tipo, escova de cabelo. Todas as coisas que vocês imaginam, ela faz. E eu tenho vontade de comer essas coisas. Isso aqui facilmente seria um docinho dela. Assim, ó. Açúcarzinho. Ai, que delícia. Muito bom esse blush aqui pra usar como sombra. E o pincel, indiscutível. Meus bebês. Meus grandes bebês. Eu estou apaixonadíssima nesse blush da Dapop. 10 reais. Sério. É um rosa muito bonito. Assim, como sombra, ele é super bom. Mas se você ficar tentando esfumar, ele vai meio que perdendo ali a cor. Então, você passa e deixa. Olha que rosa lindo. Eu até passei ele um pouco mais aqui e eu amei. Aprovadíssimo. Tá? Cor 2. Quem amou, bate palma. Olha só. Ai, eu esqueci o nome do rapaz que me atendeu lá na Fashion. Mas eu falei o nome dele lá no outro vídeo. Ele foi um querido. E ele me apresentou vários produtos legais. Um deles é este lip tint da Lyrics. Que é peel off. Ele custou 9,25 reais. Peel off é aquele que você passa, deixa um tempo secar e arranca. E aí fica a corzinha. Eu achei legal. Vamos ver, né? Faz tanto tempo que eu não peço as coisas assim. Vamos ver. Olha, é tipo uma colinha. Ai, que cheirinho de Tilenol. Aquele Tilenol Gotas Rosa. Remedinho. Hum, que delícia. Vamos lá. É uma cola mesmo. Que da hora. Que da hora, amigos. Nossa, que vermelho vibrante. Oh my God. Será que ele dura muito? Porque o peel off, não dá pra ficar falando. A ideia é ele ficar muito tempo ali. Tipo aqueles produtos de sobrancelha que você passa rena. Não dá pra ficar falando. Tipo rena de sobrancelha. Que aí você puxa. Aí fica, sei lá, uns 3 dias. Será que esse lip tint vai durar muito? Não sei. Tá muito vermelho. Espera secar. Bora tirar esse aqui, gente. Que delícia. Olha como ele é brilhante. Parece um gloss vinílico. Será que eu achei que ia passar muito grosso? Ai. Ai, que delícia. Oh my God. This is so good. Olha esse aqui. Hum. Saiu tudinho. A cor fica linda. Hum. Olha aqui. Ai. Calma. Hum. Eu amei. Calma. Tirar daqui. Gente, a cor fica linda. Agora deixa eu trazer assim, ó. Eu amei. Oh my God. Look at this. Look at those lips. I'm feeling so fucking beautiful. Eu amei. Eu amei muito. Calma. Deixa eu tirar as crecas aqui. Gente, ficou lindo. O que eu posso dizer? Eu amei. Eu amei demais. Nota 10. Comprem. Quanto foi mesmo? 11? Não. 9 e 25. Marca Lyrics. E agora a gente vai fechar com chave de ouro, porque eu vou dar um glitter nessa boca. Olha que bonito esse gloss que eu comprei. Ele é em formato de bala. Eu comprei ele pra testar no Rios, tá? Exclusivamente. Mas eu vou mostrar aqui também. Vamos ver. Tá. Ele só abre de um lado, que é esse aqui. Ai, o cheirinho de laranja, sabe? Ai, tem uns brilhinhos fofos, gente. Que delicinha. Ai, muito cutie, né, girls? Se vocês também amaram os produtos desse vídeo, comenta aqui. Não esquece de comentar, tá? Porque vai ter o presente da seguidora. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau! E a gente se vê na semana que vem.